290 soldados da Polícia Militar com mais de 25 anos de corporação concluíram o curso de formação para sargento. Durante quatro meses, eles tiveram aulas de direitos humanos, gestão administrativa e técnicas e táticas policiais, como abordagem e tiro. O curso de reciclagem pretende formar, até o fim do ano, mais 900 PMs. É um reconhecimento que o governo do Estado, a Polícia Militar e a própria sociedade presta a esses homens que ao longo do tempo desenvolveram seu trabalho de maneira leal, comprometida, não só com a Polícia Militar, como também com a própria sociedade. São ensinamentos que vêm valorizar, vêm enobrecer e nos dar um preparo bem mais substancial, mais sólido, para que nós possamos atender melhor a população, dando tranquilidade e segurança, que é a nossa maior missão.